Salve salve gente! Começando mais um vídeo aqui para o canal E hoje a gente vai andar de novo A gente tá agora circulando o sangue, sabe? Mudando pra circular E aí gente! Tá me dançando mal Quase botava o gato agora É emoção, é emoção Bora lá com a gente A gente vai pro Caboclo hoje de novo E a gente vai filmar pra vocês A gente vai indo de pé assim, entrando por dentro Vai ser uma caminhada, tá? Vai ser uma caminhada bem Mas a gente vai filmar tudo pra vocês Não é não? Nossa, é a droga Deixa o seu like aí, tá se inscrevendo no canal E é nóis, bora lá E a gente tá indo, gente, agora Desliga essa porcaria aí A gente tá indo lá pro... Eita, por que todo frango é assim, gente? Mudançado Só assim, só assim, gente Só assim Uma gripe, ó Ué, o frango tá com o gobo Olha como eu sou lindo Meu Deus do céu Como é que eu pensava que eu nascer uma vez só pra ser bonita assim, hein? Escandalosa, ó, sim Se eu querendo fuder contigo Olha como eu sou lindo Eita, se eu quero ter de conseguir contigo de eu É agonia aqui, meu gente Gente, a gente tá no caminho de hino A gente tá no caminho de hino No caminho de hino Eita, me dá atenção Toda vez se fresco tentando tentar me corrigir Toda gente enxergando que eu me derrete daqui a pouco Minha quieta, Zé de verba Minha quieta, Zé de verba Olha o tebrute Vai, tebeculoso, anda Eu tô andando o branco, ó Ele quer fazer A Maria, é um ladrão de goiaba Não, isso é um ladrão de goiaba Não, isso é uma coisa que eu tô gravando na sua cabeça, beleza Deixa eu levar um tiro 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 Dá uma marinha pra trás de tu, ó Ai, meu Deus Eita, comédia Bota já até aqui, já tem duas Ladrão de goiaba Já tem duas Ó, gente, olha o céu como tá maravilhoso hoje Vé, cranco, vim É, desçamos que aí, desçamos que aí Maratona Andrelin, por favor, se inscreva lá Bate barro É, o Fred Gente, chegamos aqui no Caboclo Ah, gente, foi a maior aventura A gente perdeu o único dinheiro que a gente tinha Voltou pra pegar, pra buscar Pra gente comprar o vinho, senão não tinha nada Ó, gente, tá seco, seco Da última reguinha de ver, tava cheio Cheia, mas tinha um bocadinho de água Agora tá seco O amor já tá pescando ali E eu vou tomar um boi, sabe que eu tô morta E eu vou comer minha goiaba Como eu falei, gente A gente perdeu os 20 reais da gente Pra gente comprar as coisas A gente voltou o caminho todinho Pra ver se a gente achava e a gente achou Graças a Deus Eu e Robinho Uma sorte, uma sorte, gente Meu Deus Deixa eu falar pra vocês Ele botando o peixe dentro, gente Vai achando seu like aí, tá? Logo aí Se inscrever no canal se você é novo Bota uma cangaia nesse cara Que sai do rosto dele Meu pai, tu sério É não? É não, esse menino Vai todo, hein? Olha aqui Meu Deus, olha aí, já pegou, já Já botou a bolsa toda ali, os dois Bota os outros Não, calma Não, bota um peixeiro, não Que peixe isso aqui, hein? Olha a cabeça Cadê? Isso é um... Isso é uma traíra Isso é uma traíra, velho Não dá aí Bota a cangã aí sozinha Vai do céu, peixe parado Tudo tudo, hein? Eu vou dizer uma coisa, hein? Tá uma tropa aqui Esse aqui, se você quiser botar em outra Hoje tá calor, viu, gente? Hoje tá calor Porra lá É nóis Vai, menino Tô com medo Tô com medo Cadê? Vai, toma banho Não, tô com medo Já tava banhando aí? Já tô banhando aí Cê achando? Maloqueiro Enquanto o Mota ali A gente tá aqui Querendo tomar banho Com preguiça Meu vídeo ficou top O assunto agora A gente voltou Vai ser meu vídeo Ô, média Estamos aqui ainda, gente E o Mota ali Lá no outro lado Pescando Ela sabe que não tem peixe ali E vai pescar, né? A preguiça bateu E a gente vai botar Tudo esse caminho Tudo de pé Olha o menino Rebastecer Rebastecer no caminho Xiii, Maria, gente Vem a juntar aqui, meninos E você aí? Tô gravando Ah, ele pegou um bocadinho Olha Bota no coisa Com um bar que deixa aérea Presta Tu não sabe quando uma bolsa presta Também Até isso eu tenho que explicar É, menina É porque essa aqui Pode ter poluente, né? Tu tá poluindo Aqui não tá poluente? Eu tô poluindo Cadê o caga pedra, linda assim? Caga pedra Pronto, agora vai Chupa pedra Ela falou caga pedra Olha, senhão Senhão Esse povo é tudo atacado Sentando na malicinha Oi, Brasil Jazi não gosta de coisa pulando, não Jazi tá botando o primeiro peixe ainda Esse agoneta onde vai assaltar um peixe, hein? É Ele assim Nada Nada Ai, que misera Pode ter uma palavrão, derrota Essa aqui mordeu eu O peixe mordeu Peixe por meu dedo Puxa o papel e mordeu ele Ele dizia que não é Esse mandíbulo assim de aranha Ele tem bico Terminou agora, ele Olha que peixe linda assim Tá pegando aqui Que minha risa disse que tinha É tanto peixe Ele tá fazendo mesmo Sim, apoio Quer postar que eu laço ele? Caga raios que eu laço Esse ano todo Uhul É rinda É rinda Ele tá lá Para machucar ele Senão eu laçava ele Não, peraí Deixa eu laçar Pega o pé Pera, pera Não, puxa não Deixa eu pegar aquela piaba Oh meu Deus Pega a piaba Essa aguardinha todinha Pou uma piaba Foi Pega Peraí que eu pego Eu laço não Eu joguei Peguei quatro peixes pequenos Ai Jesus Ele vai soltar, quer ver? Quer puxar que vai soltar mesmo? Vira pra Tira a perna do meio Pra ele descer Vai soltar? Vai Puxa o peixe Ele deixou um peixe aqui ainda Ele deixou um peixe aqui ainda Os peixes não estão dizendo Que não faz pra nada Eu preciso pra nada Quem tá comido Que eu vou tirar um peixe com a água Vai dar dez horas da noite Ele não tira esse peixe dessa rede Tirei Tirou? Pera aí Lindo afio Já durou Gabiru Oh Oh Tu é Você caiu Aí meti a cabeça Peraí Não Ai Jesus Tu quer matar teu irmão? Jesus Quer matar o irmão dele Ai Que cobrada Isso aqui tá sem rabo Eca Ai Jesus Namorado Estudo dizer que não é gay É muito difícil Só que eu arreio Arreio não Você tem que assumir Eu só entro Caralho É porque o peixe tá fina O peixe tá feio Eu adoro Agora Vocês vão assistir O Gabiru pescando O Gabiru jogando a tarrafa Pra ver se pega com o peixe Dá mais um rasgamento a tarrafa Eu vou tentar Até uma dose agora Vamos se afastar Se afastem Porque eu profissa Ai Ai Me dá um copo aí Pra eu tomar um Bora Gabiru Tá demorando muito Ele sabe Pelo jeito que pegar A tarrafa ele sabe E ele é mais canhoto Miserasso Tu é canhoto não Tu é canhoto mesmo Um Dois Dois Ele tá lá Pela balançada Não vale Treze Já Pegou Tempozão Pera aí Pera aí Pera aí Foi minha mão Foi minha mão Que deu Puxa a tarrafa direita Que coisa é a minha tarrafa Segunda tentativa Segunda tentativa Vai lá Pera aí gente E ele tá aí Mais rolado Que tudo ali gente Se tu for com medo de peixe Você é gostosão Você é um cão Ele tá pegando a corda do mesmo lado Que ele vai pegar a tarrafa Bota um desse na boca Pera aí Deixa eu só abri-lo aqui Eu vou dar uma pausa aqui Tá Quando ele jogar Abre Abre mais Bora lá Um Para de balançar Tanta tarrafa Dois Três Já Eita Foi quase Foi quase Foi quase Quase que o dedo dele ia ajudar Amores Agora a gente já tá indo embora A outra tá fudindo Tchau Mô levou um bar Eu tô com a minha perna doendo Por favor no Instagram aí Mas a gente pergunta como é que eu tô A gente pegou A gente não Mô pegou Quase um quilo de peixe Eu peguei um peixe E hoje a gente vai ter Netflix lá em casa Assistindo um filme de terror A gente quatro Vai gravar? Gravar lógico E a gente vai gravar pra vocês Não se preocupe Vamos ver se Robinho Qual é a reação de Robinho Não se preocupe Que a gente vai filmar tudo pra vocês Hoje vai a nossa noite Robinho vai dormir lá em casa Agora ele não Porque os dois não podem dormir juntos Nada disso Robinho vai dormir lá Eu só vou pra casa de meia-noite Vai quando der sono Eu vou dormir lá de novo Só vou pra casa de meia-noite Vou fazer um molho de peixe daquele Um cuscuz Dois pacotes de fuba Porque os bichinhos não comem Tá aqui E é isso gente A gente tá indo embora Quando a gente for A gente filmar pra vocês No caminho Que a gente vai de pé Hoje a gente anda Tá tudo Peraí Deixa eu filmar Calma Ele não deixa nem a pessoa filmar Ela já tá comendo Calma A gente tá aqui a tropa Tudo comendo Indo pra casa A minha fome Só me dá uma Isso aí tem uma fome Gente Não é falando não Pega o manhão Pega o manhão Toma Gabiru Delícia gente Eita Ele tá comendo o creio Calma Esse bicho é magro Misericórdia senhor Eu tô fazendo nada Eu tô fazendo que você ia trocando meu óculos É meu agora meu amor Não é assim A senhora que manda em mim Esse óculos é meu Aí ele já se diz Aí ele já se diz Então é isso aí gente A gente tá indo Bora Esse é o pôr do sol nesse caso Estamos em casa agora Finalmente gente Já fizemos aqui O molhinho de peixe Monta ali Só volta no Robinho Robinho põe ali Daqui a pouco ele volta Estamos assistindo um filme E é isso Você disse que ia gravar Por pouco sabia Ah eu tô filmando Tô filmando Você não disse que eu ia fumar Você Tô filmando Não é isso gente O celular tá já descarregando Gente Então Eu tô filmando Um rápido aqui pra vocês Ó Agora eu entendo O Gabiru tá durmando Todinha reunida aqui Como eu falei A gente tá muito original É Assistindo filme A gente tinha um terror agora Acabou Agora tá assistindo um aqui O gato Um negócio de gato Adoro Então é esse bom vídeo Espero que você tenha gostado Já está atrasado com pressão Deixa o seu lado Se inscreve no canal aí E segue a gente Nas redes sociais Tchau